Música Receitas de final de ano Mousse de pêssego Ingredientes Uma lata de pêssego Uma caixa de leite condensado Uma caixa de creme de leite Um copo de iogurte natural Um envelope de gelatina sem sabor Preparo Separe meia xícara da cauda do pêssego O restante da cauda despeje no liquidificador Separe metade dos pêssegos e coloque no liquidificador onde já está a cauda Bata até formar um creme Acrescente o leite condensado O creme de leite O iogurte natural Bata bem Esquente a meia xícara da cauda reservada Somente morna Dissolva a gelatina na cauda Despeje no liquidificador e bata até misturar bem Despeje numa travessa Acrescente o restante dos pêssegos picados Misture e leve à geladeira Após uma hora decore com fatias de pêssegos Leve à geladeira por mais uma hora Dissolva a geladeira por mais uma hora decore com fatias de pêssegos O iogurte natural Dissolva a geladeira por mais uma hora decore com fatias de pêssegos